Chegará o momento em que Harry deverá saber de algumas coisas, mas você deve esperar até que Voldemort esteja vulnerável. Deverá saber o que? Uma parte de Voldemort vive dentro de Harry. Foi assim que tudo começou. Quem é que sonharia em ser famoso por receber a maldição da morte, perder toda a família e sobreviver? Dentre todas as pessoas do mundo, você é mais desprezível de todas. Nenhum poderá viver enquanto o outro for vivo. E um de nós estava prestes a partir para sempre. Minha mãe morreu para me salvar. Das suas mãos. Quando decidi lutar naquele cemitério, eu jurei por todos que você nunca mais mataria alguém naquela noite. Eu estive disposto a morrer para você nunca mais matar pessoas. Eu sei que não morri, mas tive intenção. E foi isso que fez a diferença. Fiz o que a minha mãe fez. Protegei todos de você. Você nunca tinha reparado que nenhum dos seus feitiços que lançava neles era adoradouro? Você nunca pode torturá-los. Você nunca pode atingi-los. Você nunca aprendeu com seus erros, não é mesmo, Riddle? Sabia de muitas coisas importantes que você ignorava. Você é o fraco. E nunca vai ter amor... Ou amizade. Eu tenho pena de você. O último plano de Dumbledore não saiu às avessas para mim. Saiu às avessas para você. A varinha nunca funcionou contigo porque você é uma toa pessoa errada. Você nunca passou de uma criança incompreendida. Você nunca entendeu, não é Tom? Possuir a varinha não é o suficiente. Empunhá-la, usá-la, não a torna realmente sua. Você não escutou o que Olivaras disse? A varinha escolhe seu bruxo. A varinha das varinhas reconheceu um novo senhor antes de Dumbledore morrer. Alguém que jamais tinha posto a mão nela. O novo senhor tirou a varinha de Dumbledore contra a sua vontade. Sem perceber exatamente o que tinha feito. O que a varinha mais perigosa do mundo lhe dedicara a sua fidelidade. Morreu sem saber... Que a varinha era de Draco Malfoy. Eu cheguei primeiro. Subjulguei Draco. E arrebatei dele. Se você não existisse, nenhuma das pessoas que eu conheci teriam que ter morrido. Você criou o Mauro Crux inconsciente. Era horrível ter que conviver com os mesmos sentimentos que você. Jamais tive medo de falar o seu nome. Voldemort. Eu fui o eleito. E se precisar, eu o derrotaria novamente. Você era um covarde. Achou que eu tivesse morrido. Mas ninguém nunca se juntaria a você. Tive muita dificuldade para derrotá-lo. E por fim... Eu finalmente consegui. Morreu sem saber... Que Snape nunca foi leal a você. Fico aliviado porque minha cicatriz sumiu. Embora eu sinta alguns apertos... Não acredito que é possível que você volte à vida. A não ser que tenha deixado um filho ou uma filha no mundo. O que é bem improvável. Eu odiei com todas as minhas forças. E hoje, felizmente, posso dormir tranquilo. Sem preocupações. Terminamos tudo do jeito que começamos. Juntos. Juntos. Juntosλέ. Juntos. 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 Legenda Adriana Zanotto